Música Voltamos gente com o programa Espaço Cidadão com dois temas O primeiro é a segurança da exposição que está para começar na próxima quarta-feira E também a experiência de Tenente Danúbia junto ao estado do Mato Grosso Levando a experiência dela do PROERDE daqui para o Mato Grosso Tenente Coronel, a exposição tem multidões de pessoas transitando dia a dia dos quatro ou cinco dias da exposição A Polícia Militar está preparada para fazer aquela segurança corpo a corpo? Como eu falei, nós estamos recebendo um efetivo próprio para a execução desse policiamento da Expo 7 E também da questão dos cuidados que o cidadão deve ter Às vezes a gente transfere muita responsabilidade e aí o próprio cidadão tem que preocupar com a sua segurança Eu falei anteriormente na questão do estacionar veículos Um dos grandes problemas que temos é a questão do furo de veículos Então o cidadão que vai deslocar no seu veículo procure um local onde que seja condizente Um estacionamento, certo? Ele vai ter um custo por isso, mas ele vai ter a segurança Evite essa questão de franelinhas, que isso aí eles não têm nenhuma responsabilidade sobre os veículos O cidadão pode ter problema também Temos também que orientar o cidadão que vai conduzir a não ingerir bebida alcoólica A presença de menores, entendeu? A questão acompanhada do seu responsável A não ingestão de bebida alcoólica pelos menores O cidadão também que vai até a Expo 7 pela grande aglomeração de pessoas Fica fácil a prática de furtos e roubos Então ele evitar transportar muito material, muita bolsa Então a questão da própria colocação do celular O que ele puder evitar de conduzir, isso aí é muito prudente Porque ele pode evitar que assim aconteça um delito No ano passado, qual foi o índice de furtos e roubos de veículos no parque de exposição? O senhor lembra? Eu não me recordo de números exatos aqui não, Márcia Mas a gente está falando dos cuidados que se deve ter Não são números preocupantes não, são números mínimos A gente vê muito vandalismo também Às vezes os veículos eles ficam em locais ermos Aí são retirados rodas, os veículos eles são depenados de alguma forma Por isso que a gente fala para o cidadão tomar esse cuidado Entendeu? Para que ele não, ao final do evento Ele se divide, após se divertir, ele consiga ir para casa tranquilamente E a segurança vai ser normal Aquelas pessoas que vão sair para o parque e deixar a sua casa sozinha A polícia militar também vai estar nos bairros É, o patrulhamento rotineiro da polícia militar Ela vai permanecer Mas é bom a gente também alertar o cidadão ao sair, entendeu? Trancar a sua residência Se tiver algum vizinho, alguém próximo, entendeu? Pedir para dar uma olhada, para qualquer coisa lhe comunicar Isso é muito importante Dentro daquele princípio que a gente trabalha muito Na rede de vizinhos protegidos, né? Da questão realmente de rede Das pessoas se autoprotegendo Então isso é muito importante Mas o nosso patrulhamento dos bairros, de todas as cidades de Sete Lagoas E dos municípios que também englobam o 25º Batalhão Não será alterado, certo? Irá permanecer normalmente Tenente Danúbia, a senhora foi para um estado bem distante de Minas E trouxe muita experiência Como é que as crianças lá? É muito interessante essa pergunta sua Porque nesse novo currículo que a gente vai utilizar agora A partir do segundo semestre A gente utiliza vídeos das crianças americanas Dos adolescentes americanos Aí muitos perguntam Ah, mas são adolescentes americanos E vocês estão usando aqui E o que eu tenho percebido com essas viagens E principalmente com essa É que adolescente é adolescente em todo lugar do mundo São os mesmos questionamentos Os mesmos comportamentos São comportamentos típicos da idade Então nós percebemos que às vezes a cultura muda um pouco Os costumes ali locais um pouco diferentes Mas a formação do indivíduo ela é a mesma E as necessidades psicológicas também Então o PROERDE ele trabalha muito com um grupo multifuncional Composto por psicólogos, por pedagogos Que faz com que a gente atinja a necessidade daquele adolescente E o que a gente pode perceber é que os adolescentes de lá Tem as mesmas carências e necessidades E questões dos adolescentes nossos daqui Lá o PROERDE já tem várias formações? Lá o PROERDE já tem 10 anos Aqui nós estamos caminhando para 15 anos Mas o ano que vem nós fazemos 15 anos aqui no estado de Minas Gerais Então eles são um pouco mais jovens do que a gente Mas é um programa que está bem sólido também no estado Tem um investimento por parte do estado Como o nosso também tem A senhora conversou com várias crianças Como é que foi o trabalho da senhora lá no Mato Grosso? Primeiro a gente dedicou uma semana a atualizar os que a gente denomina de masters Que são aqueles que multiplicam o programa Isso é um grupo menor Foi um grupo de 8 oficiais deles Então na outra semana nós trabalhamos com os mentores Que é um grupo maior Gerou em torno de 20 policiais militares E nessa oportunidade nós tivemos também nas escolas Conhecemos algumas escolas, tivemos com crianças Então como aqui também no estado Quando a gente recebe outro policial Vira novidade da escola Tanto para nós policiais militares fardados Também quando chegamos nas escolas Nós somos o alvo da escola As crianças são atraídas pela farda É um chamativo Por isso nós aproveitamos a oportunidade de sermos policiais militares Para transferir conhecimentos tão significativos para a vida dele quanto adulto Que aquela imagem do policial fardado Se a gente for trazer a memória da gente Quando a gente era criança A gente tinha medo de duas coisas Ou admiração por duas coisas Que era palhaço e policial Justamente por ser uma figura diferenciada Nós, eu tenho menino pequeno agora E você sabe disso Eles são apaixonados pelo patati patatá, por exemplo É algo que chama a atenção deles E nós policiais militares Também por estarmos caracterizados de uma forma diferente Uniformizados É alvo de admiração por eles E lá a farda é azul Então quando a gente chegou com a farda caque Que é a nossa Eles já olharam assim Esse é mais diferente ainda E o sotaque também é algo que contagia eles A gente não percebe que nós temos um sotaque tão forte Mas eles falam assim Ah, fala mais um pouquinho policial Nós estamos gostando de ouvir você falar Você tem um sotaque diferente Então é tão gratificante Você perceber que você está fazendo Um pouquinho de diferença Na vida daquelas crianças ali É, com certeza, Atene de Danube É importante também o que a senhora aprendeu lá E o que a senhora trouxe para cá, né? Com certeza Com certeza Nós tivemos a oportunidade de estudar muito Em relação ao adolescente Porque até então o carro-chefe do PROERD Eram as crianças, né? Que a faixa etária é de 9 a 11 anos E agora, como nós trouxemos esse currículo caindo na real Obrigatoriamente, nós todos do PROERD Mesmo os mais experientes Nós tivemos que ter mais esclarecimentos Quanto às questões do adolescente Que é uma idade com várias características específicas da cidade Uma idade bem delicada Que você deve ter uma atenção especial Então nós trouxemos esse conhecimento Que nós recebemos lá A respeito de novas metodologias com o adolescente Inclusive nós já repassamos para os policiais daqui de Sete Lagoas Esse conhecimento Eles já estão aptos a trabalhar com o adolescente Dá um exemplo para a gente sobre o trabalho seus aqui Como o trabalho deles lá Bom, trabalhar com crianças A gente tem um gráfico que me foi apresentado lá Que chama o gráfico da influência E nesse gráfico é muito interessante Que mostra o tamanho de influência de personagens na vida de um ser De um ser humano Então de 0 a 5 anos ele recebe total influência dos pais Então para você atingir aquela criança Você tem que ser paternalista De 5 a 9 anos Já entra uma figura muito importante na vida do sujeito Que é o professor Então aí nós trabalhamos A gente trabalhávamos nessa faixa etária E a gente era realmente um professor E a gente se postava como? Apesar de não sermos formados em pedagogia Mas a gente recebia uma estrutura mínima Uma formação mínima para trabalhar como o professor trabalha Tanto que eles chamam a gente até de professora Professor, muito mais do que de policial Já o adolescente entra uma figura muito importante na vida dele De influência Que é o amigo O colega Então nós aprendemos como ser amigo E aí desvestimos um pouco da figura de professor E nos tornamos o amigo Então por exemplo Quando a gente chega na sala do quinto ano A gente chega como professor Hoje é dia de... Aí eles respondem proerde E faz algumas dinâmicas como professor Já na adolescente a gente entra como amigo Então a gente até... Começa a assistir até malhação Pra poder ficar por dentro do assunto Que aquele programa Tim fala E aí a gente discute sobre coisas da idade deles E é importantíssimo pra cidade É tratá-los como adolescentes Que a tendência da gente que é leigo É tratá-los como crianças E isso pra eles é o fim da picada Então nós trouxemos uma nova linguagem Uma nova abordagem Pra não chegar lá infantilizando eles demais E tenente Danúbia Lá também tem crianças e adolescentes Que mexem também com droga? Infelizmente eu tive oportunidade de estar em Cuiabá também Que é a capital E a gente percebe que nos grandes centros Nós temos infelizmente índices significativos De crianças no envolvimento com tráfico E também com uso Apesar de que eu não aprofundei nesse conhecimento Nos dados Mas é algo perceptível E algo que preocupa E tem preocupado aquele estado Principalmente porque lá também É uma subsede da Copa do Mundo Então eles estão tentando retirar as crianças das ruas Conscientizar moradores de rua Que usam muitas vezes aquelas drogas Que são comumente usadas nas ruas Como álcool desordenadamente Outros entorpecentes que eles usam E o estado tem se dedicado a isso sim Mas é uma realidade Que nós Polícia Militar Temos buscado enfrentar Com a conscientização E principalmente com a prevenção Aqui também é preocupante, né seu comandante? É, infelizmente é A Danúbia falou muito bem do PROERN Que é um programa preventivo Certo? Que é a imagem que se tem muito hoje A gente pensa em polícia, a gente pensa em repressão E a polícia tem trabalhos, entendeu? Muito grandes nessa questão da prevenção Infelizmente Sete Lagoas é uma cidade hoje Que nós temos um tráfico de droga forte Ano passado nós tivemos A segunda maior apreensão de maconha No Brasil, na região de Sete Lagoas Foi aqui entre Sete Lagoas e Pirapama E isso vem mostrar, entendeu? Pelos constantes registros de ocorrência O tráfico, infelizmente, ele está crescendo Dentro da nossa sociedade Também o registro, também ele demonstra Que não só o combate, também Ele vai aumentar esse registro Esse registro de ocorrência Que é o trabalho que a gente tem procurado desenvolver Porque o tráfico de drogas Infelizmente ele traz muitas coisas junto com ele Ele traz principalmente hoje Que nós estamos, que a nossa sociedade sofre muito Que é a questão do roubo Crime contra o patrimônio E a questão do homicídio Muito, é, com ligações diretas Com o tráfico de drogas Então você tem que, só para você conseguir Diminuir, entendeu? Essas modalidades criminosas Você tem que combater o tráfico de drogas E outro detalhe que a gente percebe nitidamente Que é falado aí quase todos os dias Vindo os veículos de imprensa Que, infelizmente, cada dia que passa O nosso jovem, mais cedo Entendeu? Ele começa a se envolver com drogas E se envolver no mundo do crime É essa uma realidade que estamos tendendo A nossa sociedade Precisamos, urgente, de um combate A tudo isso, entendeu? Uma união de mais forças Porque a nossa sociedade Ela está sofrendo muito com a questão das drogas E a preocupação do senhor também É dentro da exposição É, a exposição, por ser um evento Uma grande aglomeração de pessoas Que a gente tem aí as drogas lícidas E as ilícitas também O uso e moderado de bebida alcoólica Também é uma preocupação Nós temos um registro razoável de ocorrências Onde você vê o uso da bebida alcoólica E também a questão da droga que está chegando Hoje nós temos aí a maconha A cocaína, o crack E em apreiações constantes com os jovens Gente, nós estamos terminando o nosso programa Que pena O assunto muito importante A gente pudesse ficar aqui até a noite toda Mas a gente tem de ir Eu agradeço ao meu amigo Tenente-colonel Silvio Carvalho Por ter aceitado o nosso convite A você também, tenente da Núbia É um prazer estar com vocês aqui Com certeza Quando precisar, nós estamos às ordens Nós é que agradecemos a oportunidade É muito bom mostrar Como você muito bem falou E a da Núbia muito bem explicou O trabalho que é PROERJ Que muito poucas pessoas conhecem Que é um trabalho que a Polícia Militar Já vem desenvolvendo há quase 15 anos Certo? E às vezes a gente não tem essa divulgação A gente tem que agradecer essas oportunidades E quero finalizar falando Que a sociedade de Sete Lagoas A comunidade de Sete Lagoas Pode ficar tranquilo Que a Polícia Militar Ela vai procurar fazer o melhor possível No seu desempenho Para a segurança da Expo7 A você, tenente Muito obrigada pelo convite Também estou à disposição Eu agradeço ao meu público de casa Que nos assistiu Que está conosco Eu agradeço de coração Assim, Deus permitir Estarei de volta na segunda-feira Às 20h Aqui no Canal 13 pela NET Eu agradeço de novo Eu agradeço a todos os profissionais Eu agradeço a todos os profissionais Eu agradeço a todos os profissionais E também a gente não tem que agradeço Eu agradeço a todos os profissionais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto